Um velho conhecido da torcida do Flamengo está de volta ao clube. Trata-se do jovem meia Matheus Sávio, que estava emprestado ao Estorio, de Portugal. O contrato de Matheus com o clube europeu era válido até junho de 2019, mas uma cláusula permitiu o retorno imeditado do jogador caso o clube fosse rebaixado no campeonato português. E foi o que aconteceu. Matheus Sávio, que foi perseguido pela torcida do Flamengo após uma atuação tenebrosa contra o São Lourenço, no ano passado, tem contrato com o rubro negro até dezembro de 2020. A princípio, ele não deve ser utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. A tendência é que seja novamente emprestado. No Estorio, Matheus Sávio fez apenas seis jogos e marcou um gol.